Fala galera do YouTube, beleza? Lepontero na área voltando com The Long Dark, pessoal. Fazia um tempinho que eu não fazia gravação, apareceu bastante coisas novas aí nesses dias, né? Então eu tive que dar uma parada e fazer outros vídeos também, né? Teve o Pokémon do Ark, teve jogos gratuitos aí, e eu infelizmente trabalho o dia todo, como sempre falei, a maioria que acompanha já sabe, então eu só consigo fazer um vídeo por dia, pessoal, porque eu chego do trabalho já um pouco mais tarde, eu tenho meus compromissos também de casa também, como eu já falei, sou pai de família, né? Então acaba ficando complicado fazer dois, três vídeos aí, né? Eu vou tentar me programar aí nos finais de semana, pra tentar ver se eu já consigo deixar programado, né? Uns vídeos na semana, e eu poder colocar às vezes até dois vídeos, né? Então no último vídeo, eu parei lá, eu tava ali naquela fábrica ali, lembra? Vocês lembram que eu estava na fábrica ali, né? E nós tínhamos avistado esse barco aqui, tá, pessoal? Esse barco se chama Barco Ricken, se eu não me engano, tá? Eu não entrei nele ainda, né? Eu só dei uma olhada por fora aqui, ele já me deu o nome, que é Barco Ricken, né? Então vamos explorar ele aí, vai ser um videozinho mais curtinho, só mostrando a gente explorar esse barco aqui, tá, pessoal? Mas antes, vamos dar uma olhada em volta, tá? E já deixa o seu like aí, pessoal, compartilha com os amigos no Facebook e no Twitter aí, tá bom? Deixa o like antes aí, que eu sei que a gente esquece no final, e aí acaba tendo que voltar para dar o likezinho aí, beleza? E ajude o canal a crescer, galera, tá? Estamos sempre aí postando vídeos diários aí de jogos para PC e Android, falando sobre tecnologia e dando coisas novas para vocês aí sempre que possível, beleza? Vamos lá, vamos, por acaso, pelo que eu vi ali não tem nada ali atrás, aqui também não, eu já dei uma olhada aqui, eu não sei, eu acho que eu devo entrar por ali, ó, eu vi o buraco ali, deixa eu ver aqui, já tem um tecido aqui, eu não vou nem pegar esse tecido, deixa ele aí, ó, navio, provavelmente deve dar para entrar aqui, entramos, vamos lá. Vamos ver aqui, salvou, beleza, ó lá, vamos ver, Ricken, ó lá, um barco Ricken chama, vamos dar uma olhada aqui, caixote, não vou quebrar não, vamos ver se a gente acha aí a nossa, nosso rifle aí, né, pessoal, porque até agora não achamos nada aí, né, deixa eu colocar aqui a lamparina, a lanterna, uns falam lamparina, outros falam lanterna, outros, né, cada um tem o nome aí, conforme o lugar de cada um, né, vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, vamos agachar, aqui tem caixote também, vamos tentar explorar tudo, belezinha aí, tá, para ver o que a gente acha de interessante, esses caixotes aqui não estão dando nada demais, pessoal, só madeira mesmo, tá, vamos olhar em cima, se tem alguma coisa a mais que a gente pode pegar, tá, ó, tem pano, eu vou pegar o pano, que dá para a gente consertar nossas roupas também, né, ó, sucata, sucata é bom para a gente poder consertar até a própria lamparina aqui também, não, aqui não vai dar nada, vamos ver aqui, vamos ver, eu quero, quero itens, a musiquinha. Vamos abrir esse recipiente de plástico aqui, não tem nada, nada para mim, não, eu só posso despedaçar, mas eu não quero despedaçar não, beleza, vamos ver aqui, vamos ver aqui, ó, tem mais coisa para lá, hein, parece ser grande, hein, vamos lá, por onde é que eu começo? Vamos começar pelos fundos, eu espero que não tenha nenhum lobo aqui dentro aqui, que tenha de repente pulado, né, vamos ver aqui, aqui tem mais coisa, opa, tem carvão aqui, hein, carvão bom para a gente fazer os nossos, nossas fogueirinhas aí para a gente se aquecer, né, que o frio está pegando bravo aqui no jogo, hein, tem o livro, aqui a estante só dá para cortar, bem legal, hein, pessoal, um lugar novo, aqui não tem nada, esse aqui eu também não conhecia, aquilo que eu falei, eu procuro não ver vídeo de ninguém, pessoal, que é para mim poder ver as coisas de surpresa, né, ele está com muita coisa já, já está reclamando já, mas eu vou pegar mesmo assim, não tem problema, depois que a coisa, o que é isso aqui? Luminário de metal, ah, é só para pegar a sucata só, e aqui, forja, olha, tem uma forja aqui, pessoal, começaram a fabricar ponta de flecha, ah, e achamos, né, que começa a... faca improvisado, ó, olha, que legal, pessoal, não conhecia a forja, hein, nossa, que bacana, interessante, interessante mesmo, então eu posso despedaçar aqui, ah, então eu vou ter que dar uma investida aqui, pessoal, eu vou ter que dar uma investida aqui, não vai ter jeito, que é para mim poder... deixa eu ver se tem, se eu passei alguma coisa aqui que eu posso entrar aqui, não, ali é só os caixotes, eu vou ter que dar uma investida aqui nesse navio, passar um tempinho aqui, aqui nessa redondeza, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, não tem nada, para a gente poder fabricar aí as flechas pelo menos, né, para poder caçar, a gente pode praticamente serrar quase tudo de metal aqui, olha, primeiro socorro, hein, muito bom, vamos lá, vamos vasculhar nos arquivos, arquivos confidenciais, ô, louco, meu, vamos ver aqui, mas pelo jeito tem nada, hein, quem já viu aqui já levou tudo já, né, opa, tem já uma linha anzol já, já feito de pesca, aqui não tem nada, o navio está meio de lado, né, você vê que eu estou até meio zonzo aqui, não estou cacando hoje, eu estou até meio zonzo, estou com a cabeça meio de lado, estou tudo torto aqui, vamos lá, vamos subir, vamos investigar o que tem aqui em cima, opa, aqui tem o cadáver ali, cadáverzinho assim, opa, sucato, olha, vamos testar a foja já, espera que a lamparina está acabando, vamos, vamos lá, espera aí, espera aí, espera aí, deixa eu clicar na roupa aqui, que eu acho que no último, no último, eu esqueci de colocar algumas coisas aqui, aí, beleza, vamos colocar aqui, eu tinha algumas coisas para colocar, eu acabei tirando sem querer, tá, colete esportivo novo, colete acolchoado bom, esse aqui dá 8, no vento, proteção 10 de chuva, 1% de frio, acho que esse colete acolchoado bom está melhorzinho, né, tá, vamos pegar o primeiro aqui, vamos vesti-lo também, aí, vestimos aqui, dá para a gente colocar dois tipos, quando está com mais assim, porque tem mais coisas para colocar, tá, pessoal, aqui tem o bonezinho também, maroto também, né, eu vou colocar o bonezinho, só para deixar o nosso rapazinho aí de boné, vamos ver, aí, rapaz está de boné, as coisas aqui não precisam mais nada, aqui dentro eu não vou poder, eu vou precisar usar mesmo, opa, deixa eu carregar a lamparina aqui, eu espero que eu esteja, vamos lá, ações, me abastecer, ah, beleza, ainda tem um litro de 400 ml ali, vamos lá, acende de novo, mete fogo aí, rapaz, vamos lá, vamos lá, caixa de papelão, não vou precisar, não vou quebrar nada agora aqui, quero primeiro dar uma vistoriada, vamos ver aqui, tem um livro aqui, não, jornal, deixa aqui, não vou pegar, opa, aqui tem combustível de lanterna, beleza, combustível de lanterna é sempre bom, tá, antes de eu sair aqui, deixa eu só, opa, deixa eu ver essa luminária aqui, dá para mim, não dá para pegar ela, é, eu subi aqui, deixa eu ver essas coisas em cima aqui, não dá para, não dá para pular nem nada, se eu não me engano eu subi aqui, né, ah tá, vamos lá, antes, antes da gente subir ali, opa, suéter de lanterna é grosso, hein, vamos já ver já se esse suéter é bom, hein, mas cadê o suéter, vamos clicar nas roupas aqui, não, provavelmente ele vai estar aqui, vamos ver, é, ele dá 10 só, só que ele está meio, ele está meio surrado, né, suéter de lanfino gasto, blusão, ele dá 1%, 10, 2, isso aqui dá 3, é, eu vou tentar, depois eu conserto ele, eu vou tentar primeiro, o que ele tem aqui, analgésico, aqui tem uma camazinha, caso eu quiser dormir também, muito bom, dá para a gente serrar aqui tudo, vamos vasculhar aqui o corpo do rapaz, que morreu pobre, de marré, marré, opa, tem mais coisa para a gente estudar, hein, ó, mais um livro para a gente estudar, travesseiro, requer faca, ó, tem uma caixa aqui, ó, vamos pegar a caixa ali atrás ali, já está dura, beleza, aqui não tem mais nada, pelo que eu estou vendo aqui, aquela caixa que eu acabei de mexer, vamos subir lá no converse, provavelmente deve ser o converse lá, né, aqui eu subi aqui, vamos lá, vamos agora lá em cima, lá, vamos sair do rican, deve ser para nós ir para cima, né, vamos para pro aqui, ó, deixa eu apagar, ainda está de dia, né, não tem necessidade, beleza, se eu cair aqui também, filhão, é morte certa, viu, tomar cuidado, hein, antes de subir ali na cabine, vamos dar uma explorada aqui, primeiro aqui na proa, ó, mais sucata para a gente já poder fazer ali as, o que que dava aqui, aqui não tem nada, não sei se dava para pegar alguma coisa, não dá para pegar nada, aqui tem tábuas, ó, para a gente quebrar, dá para a gente usar aqui, não dá para a gente usar, usar não, dá para a gente usar não, isso aqui seria uma corda, né, é, seria a corda, desenho de uma corda aí, vamos lá, aqui não tem nada também, vamos subir lá, lá na cabine do capitão, vamos lá, senta o dedo no like aí, pessoal, compartilha com os amigos do Facebook e no Twitter, vamos lá, vamos lá, cartucho de fuzil, só falta o fuzil, só me falta o fuzil, cadê aqui, pé de cabra, vamos olhar em cima aqui, ver se não tem mais nada, opa, opa, entrou os passarinhos aqui, cadê, dá para pegar as penas dele para fazer a flecha, as penas do corvo, pessoal, beleza, eu vou só dar uma iluminada aqui, ô meu Deus do céu, faz isso não, faz isso não, acende aí, só para iluminar um pouquinho aqui, só para me dar uma olhadinha aqui, que às vezes a gente deixa passar coisa, a gente nem percebe, viu, pessoal, aqui não tem nada, beleza, vamos apagar de novo, agora vamos lá na forja, ô, caramba, eu pensei que eu fosse cair aqui, vamos lá na forja, vamos filhão, anda aí, vamos lá, vamos entrar lá, vamos voltar aqui, vamos colocar a nossa lanterninha, aqui eu já vistoriai tudo, já não tem mais nada, ó, aqui, ó lá, a gente passa a batir, tá vendo, pessoal, eu provavelmente para que ela forja, eu vou ter que colocar, né, alguma coisa para ela fazer o fogo, pelo menos, né, eu acho, né, vamos ver, vamos ver o que ela vai pedir ali, mas tem bastante coisa aqui, ó, que tem coisa aqui, ó lá, tem outro pé de cabra aqui, ó, tá vendo, como a gente passa batido pelas coisas, e a gente nem percebe, às vezes você perde as coisas e não, eu acabei de vir aqui, hein, ó, tem outro livro aqui, e dá para estudar bastante, aqui eu já abri, já abri tudo, foi bom ter voltado aqui, vamos ver dentro da caixa, não dá para ver dentro da caixa, vamos lá, vamos ver se a gente vê mais alguma coisa aqui em cima, vamos ver para cá, eu já vou lá na forja, pessoal, só vou aqui, ver se tem mais alguma coisinha aqui, vamos ver ali, acho que eu não olhei ali na parte de trás, né, eu já vim direto para cá, vamos ver aqui se tem alguma coisa, nada, nada, aqui é para sair, não, vamos lá na forja, vamos lá na, lá na forja, vamos já ver aí como é que sai as pontas de flecha mesmo, se sai direitinho, prateleira, muito bom, muito bom, cadê, vamos usar aqui, tá, aqui requer 5, ó, faca improvisada, começar, tá, uma faca improvisada, mas o que que eu tenho, como é que eu faço isso, uma hora para a fabricação, tá, deixa eu ver aqui, eu tenho que ter alguma, eu tenho que colocar, ah, fornalha, tá vendo, a gente tem que colocar coisa aqui, ó, vamos ver, a gente vai ter que colocar coisa aqui, vamos ter que meter fogo aí no bagulho aí, vamos lá, vamos acender o fogo aqui, vamos colocar, é mesmo esquema da fogueira, dá até para a gente colocar, vamos colocar os carvão já, ó, não dá para colocar o carvão? Minutos antes de adicionar o carvão, tá, deixa eu ver, dá até para cozinhar aqui também, dá para fazer água, madeira reaproveitada, vamos colocar, uma, duas, até agora a gente quebra mais ali, guia bélico, esses aqui eu vou estudar, então eu não vou fazer nada, essa tocha, deixa eu ver se dá para colocar o carvão, minutos antes de adicionar o carvão, 20, 30, tem que esperar 23 minutos, eu vou fazer o seguinte, veja, quanto tempo tem aqui? Tem duas horas, vamos fazer uma, tipo, uma faca improvisada vai dar três horas, eu vou ter que fazer, eu vou ter que ter três horas de fogo, né, então, vamos despedaçar aqui, belezinha, vamos pegar aqui, essas madeiras reaproveitadas para ficar com bastante fogo, fogo ali, ah, já até apagou o fogo já, lá, se eu tiver apagou, não, não apagou não, vamos colocar aqui, aqui, o som sumiu, eu pensei que tivesse apagado já, cadê, madeira reaproveitada, colocar, foi para um minuto, dois, duas horas, ou que dois minutos, três horas, vamos lá, quatro, cinco, cinco horas, hein, beleza, dá para a gente fazer já, vamos fazer a faquinha, eu preciso de, ai, mais um metal e seis panos, hein, oh, meu Deus do céu, mas vamos lá, vamos fazer primeiro então o seguinte aqui, primeiro nada, eu não tenho nada para fazer aqui, oh, caramba, quero fazer a faca, eu vou tentar arrumar mais cinco panos, é, vamos ver, quantos panos eu tenho aqui, bom, independente, eu vou rasgar aqui, isso aqui dá para fazer couro só, deixa eu ver, isso aqui é ações, coletário, vamos coletar um pano aqui, ele já está sedento já, já vou comer alguma coisa e beber água, vamos lá, pega, vamos coletar aqui também, aqui é couro, não preciso de couro agora, deixa eu só alimentar o queridinho, vamos beber um chazinho, ah, esqueci, eu tenho que comer antes, porque às vezes você depende de coisas que você come que você, que baixa a água, tá vendo, ó lá, vou comendo aqui, vai baixando a água aqui, que é a mesma coisa da vida real aí, você come e você fica com sede, né, depende das coisas, né, que você come e dá uma sede aí na gente, vamos lá, vamos comer mais um pouquinho só para dar uma hidratada aqui, vamos beber água, vamos tuchar de água agora no rapaz, fazer com o cara mijar à toa, tomar uma latinha de refri, sobe um pouquinho de caloria também, beleza, vamos usar o inventário aqui para a gente poder, o que a gente pode rasgar mais aqui, vamos ver, aqui, ações, acho que vai dar pano, beleza, vamos coletar pano aqui também, vamos só para a gente testar a forja, tá pessoal, para a gente, vamos testar essa forja aí, vamos ver como é que ela, como é que ela funciona, beleza, o que dá para pegar mais aqui, deixa eu ver essa luva aqui, vamos coletar também, acho que provavelmente a lamparina tenha apagado o fogo, né, é, com certeza, deixa eu colocar ela de novo, então deixa eu reabastecer ela, pera aí, vamos reabastecer ela, ações, reabastecer, já está acabando, hein, está acabando, tem que achar mais suprimento de combustível, hein, vamos lá, vamos acender aqui, beleza, o que a gente vai fazer agora aqui, esse caixote, deixa eu já despedaçar já, beleza, vamos colocar, vamos ver quanto é que está de fogo aqui, tem duas horas, nossa, queima rápido aqui, hein, ó, dá para colocar os carvão agora, vixi, agora 11 horas de fogo, agora, meu irmão, agora eu vou até cozinhar aqui uma lata de pêssego aqui, vamos lá, vamos cozinhar uma latinha de pêssego, beleza, ele já vai tomar já, vai dar uma fervida, ó o calor que está gerado, 200 graus, pessoal, está marcando aqui em cima, 11 horas de fogo, hein, deixa eu já derreter um pouco de água já, fazer uns 3 litros aqui, só que aqui o tempo desce mais rápido também, pessoal, aqui na forja, viu, beleza, vamos purificar a água, vamos purificar toda a água já, então o carvão é bom, hein, pessoal, o carvão é bom que deixa, aumenta muito o tempo da, da fogueira, melhor do que as madeiras aí, né, tá, agora vamos fazer o que, vamos fazer a, está faltando um metal ainda, não, vamos lá, vamos fazer aqui, vamos lá, fabricando, beleza, faca improvisada, vamos fazer aqui a ponta de flecha também, vamos testar, vamos testar aqui a forja, e eu quero ver esses equipamentos comigo, machadinho improvisado, bacana essa machadinha, beleza, vamos lá, é, vou fazer o seguinte, ele já está com sede já, o cara bebe pra caramba, vamos beber mais um pouquinho aqui, ele já está com sono também, cadê o inventário, eu quero achar o inventário aqui, eu quero ver, olha aqui pessoal, faquinha improvisada, hein, da hora, hein, essa faquinha, hein, muito louco, olha as pontas de flecha também, pessoal, aí dá pra gente já começar, ir atrás do material aí, pra gente poder fazer as flechas aí também, beleza, beleza mesmo, deixa eu já colocar o colchão aqui no chão, pra fazer ele dormir, deixa eu ver quanto tempo tem de, de escuridão, cinco horas de escuridão, eu vou botar ele pra dormir, eu vou meu filho, cadê, mais fácil vir aqui, ué, ele não trouxe o colchão, ah, só falta eu ter deixado o colchão lá na, quer ver que eu deixei, ó, o saco de dormir, ah, não acredito, eu acho que eu deixei o saco de dormir lá na, deixa eu ver aqui, ele tá tranquilo, estamos no quarto dia, eu acho que eu deixei o saco de dormir, pessoal, lá na, fábrica lá, hein, eu vou ter que voltar lá, não vai ter jeito, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, não tem, mais nada, eita, eu injetei o negócio do, ha, ai, meu Deus do céu, eu injetei o, cadê, deixa eu iluminar aqui, com a, tocha mesmo, vamos iluminar com a tocha mesmo, beleza, eu injetei sem querer, aqui, eu pensei que eu tava com a tocha, eu injetei a adrenalina em mim, ha, mas é isso aí, pessoal, tá aí, o barco Hicken aí, descobrimos a forja também, tá, e aí, criamos a nossa ponta de flecha, criamos também uma faquinha, improvisada, bem legal também, vai nos ajudar muito aí, na nossa expedição, nossa exploração, pelo mundo do The Long Dark, pessoal, e é isso aí, senta o dedo no like aí, compartilha com os amigos no Twitter, no Facebook, tá bom, ajuda o canal a crescer, beleza, galera, muito obrigado a todos que estão sempre comigo aí, e a todos que chegam, sejam muito bem-vindos, e só quero trazer aí mais uma noticiazinha, no final de semana, estou pretendendo fazer uma live aí, tá, pessoal, fazer uma live, o jogo ainda vou decidir, então, fiquem atentos aí, provavelmente sábado à noite aí, eu devo fazer uma live bem legal aí, espero que todos compareçam aí, beleza, pessoal, um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos, e fui! E aí